Gu, que cardápio recheado você tem aqui, hein? Ah, o cardápio é delicioso, hein, Carol? Ai, gente, ó, almoço é show de bola, o ambiente com espaço kids, ambiente familiar e olha, os lanches também, as porções são maravilhosas, você tá de parabéns. Confere as imagens aí, enquanto o Gu passa um recado especial pra você. Galera, eu queria desejar um Feliz Natal pra todos os clientes que nos acompanharam nesses dois anos de Goulanche. É um Feliz Ano Novo também. Obrigado por acreditar no nosso trabalho e a gente vai continuar trabalhando em 2015 com muito carinho. Pra vocês, em especial, nessa segunda e terça-feira, dia 22, 23, a gente vai abrir, pra quem fala que não vem no Goulanche porque tá fechado, essa segunda tá aberto, tá? Daí a gente faz uma pausinha do dia 24, 25 e 26 e do dia 29 ao dia 2. Voltamos no sábado que vem, após o Réveillon e obrigado por esse cabo, por tudo, estamos de braços abertos aí, com o lanche mais saboroso da cidade e o melhor almoço caseiro. Vem pro Goulanche. Se não conhece, vem conferir. Qual é o endereço? Avenida Carlos Martins Sodero, 360, 3414, 2413, pra retirar o seu lanche no balcão. Fica a dica especial e o recado especial pra você. Goulanche!